Como vender muito na Black Friday 2023 com lucro? Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo. Me chamo Gilmar Tebal, sou fundador aqui da Academia do E-Commerce e há alguns anos eu ensino vendedores a vender, a escalar as vendas no Mercado Livre, Shopping, Amazon, Magalu, Loja Virtual. Tem uma operação real onde a gente envia mais de 500 pedidos todos os dias. Os conhecimentos que eu trago aqui vem daqui, não é do mid-zero, beleza? Então já se inscreve no canal e vamos ao que interessa. O pagamento pelo vídeo é se inscrever no canal aí. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu já passei por, vamos lá, desde 2015 eu foco no Black Friday. Já passei pelo menos 8 Black Friday. E eu vou te falar aqui uma forma de você ganhar dinheiro na Black Friday. Primeiro, o lógico, né? Você tem que pensar que dá pra ganhar dinheiro de uma forma. escalando. Sei lá, meu normal é vender 100 mil por mês, mas na Black eu vou vender 200 mil. Com margem menor, com margem menor. Só que eu continuo lucrando. Isso é uma forma, não tô falando pra você ganhar menos. Eu vou te falar uma outra forma pra você lucrar melhor. Então, você diminuiu um pouco a tua margem. Minha margem era, olha lá, 12. Vou ganhar aqui 7. Vou dar 5% de desconto na Black Friday pra poder vender meus produtos muito mais. Dobrar, triplicar as vendas. Então, na soma dessa triplicação de vendas, você vai ganhar mais? Faz esse cálculo. Ah, não. Eu ganhava, se eu vender X, eu lucro 12%. Agora, se eu vender 3X de 7, é 21. Lucrei mais. Faz esse cálculo. Legal? Então, primeiro entender que tem a escala. Você ganha mais escalando. Mas não é... Esse daí é uma forma, mas tem controvérsias que eu vou falar no final depois. Uma outra forma é você fazer o seguinte. É você passar o desconto da Black Friday para os fornecedores. Você chega no fornecedor, que você já tem um relacionamento, e fala, olha, como é que faz pra gente vender muito controle agora na Black Friday? Quanto você consegue me dar de desconto pra gente vender junto teus controles na Black Friday? Hoje a minha conta já tá ranqueada, já vende bem, você sabe. Tô vendendo aqui, mas quanto você me dá de desconto? Me consegue 10% de desconto? Muitos fornecedores vão entrar na tua e vão te dar o desconto. E além disso, isso é coisa que eu já fiz pra caramba. Tudo bem, então você me dá 2 mil peças desse controle com 10% de desconto. E eu também vou dar mais um desconto lá no Marte Place e a gente vai vender essas 2 mil peças. Mas se não vender, se eu vender só 1.500, na terça-feira eu vou vir aqui e devolver as outras 500. Pode ser? Vamos trabalhar junto nessa Black Friday? Muitos fornecedores vão trabalhar junto com você, viu? Então, esse é um ponto. Ele baixa e você baixa um pouquinho também. Montante de vendas, se você vender bem mais, você lucra mais. Terceiro ponto pra você vender na Black Friday também. Você compra já controle lá do fornecedor. Só que ele vende uma caneta lá, ele tem lá, você nunca comprou dele. E aí você chega e fala assim, você tem estoque encalhado aí? Sim, tenho 10 mil canetas encalhadas aqui, esse negócio eu comprei e não vende. O que dá pra você fazer? Você não quer se livrar desse produto aí? É, eu quero. Então, dá pra cá. Consignado. Vamos colocar, aí você bota o teu 10% em cima, ele vai colocar na metade do preço pra se livrar. Você bota 10% em cima e ó, desova. Gilmar, tá falando besteira. Rapaz, já fiz isso e não foi uma vez. Se você chegar lá, o fornecedor tem aquele estoque encalhado dele, que não vendeu. Fornecedor é do físico, não é do online, não é do online, né? Então, pegar e aproveitar esse estoque encalhado do fornecedor, traz pra dentro da tua conta, coloca um preço agressivo, já que ele vai fazer um preço agressivo pra se livrar desse estoque. E aí sim você lucra dessa forma também. Terceiro ponto. Você não vai lucrar, mas você vai trazer dinheiro pro teu caixa pra você lucrar depois. Você também, se você já vende há um bom tempo no SmartPay, no loja virtual, você deve ter um produto encalhado aí no teu estoque. Esse é o momento pra você desovar, desapegar desse produto. Vender esses produtos encalhados. Tanto do teu fornecedor quanto o teu. Só que o teu encalhado não tem mágica. Se ele tá encalhado, ou você baixa o preço e vende dando um preço agressivo pra se livrar do negócio, que é o que o teu fornecedor vai fazer. O fornecedor vai fazer um preço agressivo. Você bota 10% em cima e manda embora. Vai vender porque tá com preço agressivo. Então te certificar que o fornecedor vai te passar um bom preço pra você fazer isso. Essas são algumas formas pra você vender mais. Mas tem que ter alguns cuidados na Black Friday. Também é bom aproveitar o vídeo pra te falar de alguns perrengues. Primeiro perrengue. Controle de estoque. Controla o estoque. Só vende aquilo que você tem. Ah não, eu não tenho controle de estoque. Eu não tenho nenhum hub. Eu não tenho nenhum RP, Juma. Na Black Friday, fica muito atento se você não tem. Porque já aconteceu comigo de vender muito mais do que eu tinha. Ah não, depois eu pego no fornecedor. Chega lá, o fornecedor não tem mais. Então usa um hub, cara. Usa um RP. Qual que você indica, Juma? Tá, eu vou passar o cardzinho aqui, o link tá aqui embaixo. Loja hub.com.br. Você pode usar pra 2, 3 CNPJs. Você pode se tirar nota fiscal, baixar o estoque. Controla tudo. A automação. Ele é pra múltiplos CNPJs. E é bem baratinho. Então usa um hub ou RP. No caso, a loja hub é hub e RP ao mesmo tempo. Que isso vai te ajudar a controlar o estoque. Primeiro cuidado. Segundo cuidado. Pessoas. Vendi muito na Black Friday. Meu normal é vender 30 pedidos por dia. Eu e mais uma pessoa sempre damos conta. Só que eu vendi 300 de uma. Nossa, o negócio bombou. Vou precisar de 4 pessoas, 5 pessoas na segunda-feira. Aí você vai chamar a irmã, prima, sei lá quem. Aí manda pegar no estoque, pega errado. Não sabe ler o SKU. Dá problema. Hoje já passei por isso, por esse tipo de problema. E não é legal. Depois que tua reputação lasca por conta disso. Então, se prepara pra vender. Um outro ponto, nem é cuidar. Tá tendo uma dica agora. Vai ter o Black November. Os marketplace vão te chamar. Ah, vende no Black November. Promoção do Black November. Importante você participar dessas promoções do Black November. Porque é uma forma de você ir esquentando o teu produto pra chegar realmente na Black Friday. Mas não é o que eu quero falar. Você vai falar assim. Ah, Jumama, como que eu vou dar desconto no Black November? E dar mais desconto no Black Friday? Não. Não vai ser isso. Produtos de Black November é os produtos cauda longa. Gosto, vende em novembro. Produto barato, vende em novembro. E não no dia 23 ou 24 que vai ser esse ano a Black Friday. No dia da Black Friday mesmo, vende televisão de 70 polegadas. Vende coisas mais caras. Geladeira, freezer. Porque as pessoas esperam até o dia. Durante novembro todas vão comprando mouse e controle que tá em promoção de Black November. Então coloca os teus produtos na Black November também. Se você gostou, curte, escreve aqui embaixo que foi até o final. Fala aqui se qual a tua experiência com Black Friday. Quer saber um pouco mais sobre o nosso trabalho na Academia de Ecommerce? A gente tem todos os links do nosso negócio aqui embaixo do vídeo. Espero ter ajudado e até o nosso próximo vídeo. A gente tem todos os links do vídeo.